Boa noite, amigos! É... Boa noite, Cocó! É... Eu, Marco Paiva, Cidadão Rio Estresse e Cocó, né, Cocó? É... Começamos o nosso programa na versão 2016. É... Onde vamos falar de política! Política de negócio! É... Esclarecendo pra vocês que a nossa finalidade é mostrar uma forma de humor ou uma sátira a realidade e a verdade da política da nossa região. Né, Cocó? E estamos aqui com o professor Júlio Leitão, o nosso entrevistado de hoje. Com vocês, professor Júlio Leitão. Seja bem-vindo, professor! Obrigado, Marco. Obrigado, Cocó. Nós estamos aqui juntos hoje pra falar um pouquinho sobre o que foi o ano de 2015, as coisas que aconteceram na política da nossa cidade, porque a nossa observação vai ser também a sua observação, o jeito que nós vamos ouvir falar e aquilo que você realmente vai ver. A nossa atividade política, ela sempre foi pautada naquilo que realmente acontece. A nossa função é tão somente comunicar. Nós só comunicamos aquilo que acontece, nós só falamos aquilo que acontece, nós não inventamos nada. Tão somente nós damos notícias daquilo que acontece na nossa cidade. Então, nós estamos aqui juntos porque queremos dizer pra você o quanto que é importante a sua participação na vida política da cidade do Rio das Ostras. Então, através dessa sátima, desse momento de humor, começando esse 2016, nós queremos que você saiba que a nossa intenção é que você conheça realmente as coisas por dentro e por fora. Nós somos de um grupo, Gael, grupo de acompanhamento do Executivo e do Legislativo da cidade do Rio das Ostras. A nossa função é tão somente te dizer aquilo que realmente acontece e deixar que você tenha um juízo de valor para que você possa julgar e interpretar aquilo que realmente acontece dentro da nossa política da nossa cidade. E nós estamos juntos nesse trabalho e juntos com o Cocó para dizer pra você aquilo que realmente aconteceu. Não é, Cocó? É isso aí. Então, muito obrigado, professor Juleitão. E, amigos, comece então com o programa do nosso Cocó Sonao. Né, Cocó? E, amigos, comece lá? Legenda Adriana Zanotto É, amigos, vamos falar hoje do nosso programa Retrospectiva 2015 É, do Poder Executivo, do Prefeito Sabino, meu herói, eu te amo, é Bem, amigo, esclarecendo para vocês, como começou o Sabino, meu amor, eu te amo Foi quando, na sua aposta em 2013, onde que o vereador Nini, que não era ninguém naquela época Amanheceu de um dia para o outro, presidente da Câmara, né, Cocó? É, e ele declarou o seu amor publicamente ao Prefeito Sabino, meu herói É, então, Cocó, até mesmo você, né, Cocó? Até mesmo você se amanhecesse presidente do galinheiro, você daria até beijinho na boca, né, Cocó? É, então, a nossa primeira aposta, nós vamos falar sobre o Prefeito Sabino Um Prefeito autoritário, centralizador e seus secretários, seu ministro É, os secretários mais honestos, é Só faz o que o Prefeito manda, né, quem tem juízo obedece, né, Cocó? E estamos aqui com o Professor Júlio Leitão, que o que o senhor acha que eu me disse, o Professor Júlio Leitão? Sobre o Prefeito autoritário, centralizador e seus secretários sublinhos, né, Cocó? É, como você me colocou, Marcos, nós acompanhamos o Poder Executivo desde janeiro de 2013 Quando você fez a primeira manifestação pública, cobrando as atitudes do Prefeito Sabino Foi na posse, ali no palácio, ali no palácio do governo aqui Você esteve lá, você levantou um cartaz e foi tudo que você cobrou um posicionamento com relação ao governo do Sabino E a grande suspeita que nós tivemos, que era estranho que aconteceu Foi quando houve a eleição do presidente da Câmara Municipal Quando o Nimi foi impostado presidente Todos nós sabíamos que seria o vereador Carlos Afonso E foi muito estranho aquela situação Desse momento em diante, nós resolvemos observar muito de perto O que estava acontecendo no governo executivo, no prefeito E começamos a ver a forma como ele nomeou o senhor secretário E também vimos a forma centralizadora que ele governa Então nós temos observado que o senhor secretário praticamente não tem voz de comando Não tem nenhum tipo de decisão A não ser aquilo que o prefeito realmente manda Tanto que no início do nosso trabalho no Gael Que é o grupo de acompanhamento executivo do Legislativo Nós entrevistamos alguns secretários Entrevistamos o secretário de obras, o Fajar Entrevistamos o chefe de gabinete, o Aldo Envieira E nós percebemos que todas as respostas que vinham dos secretários Basicamente eram respostas encomendadas Ele não podia se comprometer com coisa alguma E nem nos dava muitas informações Então nós começamos a perceber a forma centralizadora A forma como o governo ia trabalhar em um entorno completo do prefeito E foi descendo dessa forma, tudo começou em 2013 E avançou completamente até agora, no ano de 2015 É, cocó, tá vendo aí? Tá vendo a professora Júlio? Ele tá esquecendo isso com a gente, né? O que você acha disso, cocó? É, também acha um absurdo E por falar em crise, né? Essa crise, parece que começou já na proposta de campanha do prefeito Sabino Meu herói! Mentiroso, né? É! É, com a desculpa, né? Que durante todo o governo Que a recadação caiu E que não teve nenhuma obra realizada E que tá sempre com essa desculpa Que sempre crise, crise, crise E o que o senhor acha disso, professor Júlio Leitão? Sobre isso, né, cocó? Realmente, Marco, nós observamos que a crise começou A ser falada no ano de 2012 Durante a campanha do prefeito Sabino E depois, em 2013, ela foi instalada na cidade A partir de janeiro de 2013 A cidade entrou em crise Palavra do próprio prefeito Mas só que foi uma crise bem interessante, Marco No ano de 2013, nós gastamos quase uma fortuna em shows Foi alugado tendas E shows foram realizados por 6 milhões de reais Shows que duravam apenas uma noite Que duravam 6 milhões de reais Houve um gasto incrível No ano de 2013 Em plena crise, segundo o prefeito Sabino Fora isso, inúmeras contratações Ele contratou muita gente Ele alugou muitos equipamentos E a cidade estava em crise E nisso aconteceu de forma, assim, muito firme Firme mesmo Os gastos incríveis que aconteceram E com toda a crise feita Sabino Pregou e nos mostrou Houve um grande recorde de arrecadação Foi isso aí, Marco? É, professor Júlio Eu e Pacó estamos de boca aberta É, Pacó É, para você ver Record de arrecadação Pelo risco Durante as outras comparações que fazemos nos outros anos Parece que sempre aumentou a arrecadação, né? Ou seja, dinheiro tem O que falta é competência De uma administração pública Chamada Sabino Mentiroso Né, Gabriel? Professor Júlio Quer dizer Com esse recorde de arrecadação Quer dizer Os servidores vão aí Vão para o terceiro ano Sem o seu reajuste Entendeu? Isso Ou seja O prefeito E nem os vereadores Cobram que ele cumpra uma lei Uma lei de círculo dos servidores O que o senhor acha sobre isso? O que o senhor pode nos esclarecer sobre isso, professor Júlio? Então, né, Pacó? Marco Sobre os servidores Realmente foi um negócio muito chato Em 2013 Os servidores Eles têm uma lei Que todo mês de outubro Tem que ser dado Realmente o reajuste salarial Não é o aumento É tão somente a inflação Aonde os servidores recebem o seu reajuste O que aconteceu no ano de 2013? Sabino disse que não daria Foi feita a primeira greve No funcionarismo dessa cidade Então, em 2013 Todos os servidores se juntaram E fizeram a primeira greve Baseado nessa greve No peso que foi feito Saiu o único reajuste de 5,69% Isso foi no ano de 2013 E no ano de 2014 Simplesmente o Sabino esqueceu os servidores O ano de 2015 Idem Então, faz agora dois anos Que os servidores municipais Não tem nenhum tipo de reajuste E voltando a dizer Marco É reajuste da inflação E é uma lei Uma lei municipal Que foi devidamente feita E colocada por até alguns vereadores Que estão hoje ainda no poder E que não cobraram ao prefeito A sua concretização Então, houve um erro muito grave Que não houve uma cobrança Não houve uma cobrança De uma legislação que foi aprovada E devidamente votada Que deveria ter sido sã Foi sancionada Mas ela não foi aplicada Então, servidores Nesse ano de 2016 Já estão entrando Com muitas fendas É, amigos É Finalizando aqui Mais um bloco E vamos dar uma pausa E daqui a pouquinho Voltamos com o próximo bloco Continuando falando Sobre o Executivo Né, cocó? Vamos tomar água E voltamos daqui a pouco Até daqui a pouco, amigos Bye É, amigos Voltamos Né, cocó? É Nesse bloco Vamos falar sobre a saúde É A transparência tumultuada Do Colga Para uma localidade De aflito acesso É Onde as pessoas Tiveram problemas Na marcação de consultas Onde não tinha Vinha telefônica instalada Superlotação Do pronto-socorro Falta de médicos Especialmente De pediatras É Onde os médicos Mandam atender A menos as pessoas As nossas crianças Para atendimento No UPA De um lamar Ou mandava eles Pagar PM Marca E É Sem falar na falta De medicamentos Problema na realização De exame E entrega de resultado Ou seja A saúde Nossa Tá sempre na CPI Né, cocó? É E parece Que parte Dependendo desse dinheiro Da saúde Com medicamento E Construtos E equipamentos Que estão danificados Parece que foram queimados Agora Nessa queima de fogo Né, cocó? Começou o Gil do Leitão O que o senhor tem a dizer Sobre isso Para a nossa sociedade Pois é, Marca Realmente A saúde No ano de 2015 Realmente foi um grande problema Na nossa cidade Logo de cara O nosso pronto-socorro Teve um problema Muito sério Muito sério De falta de medicamentos Houve até pacientes Que tiveram Que tiveram Os seus curativos Sendo feitos Com fita crepe Com fita crepe Porque não tinha Não tinha De parodrato Também não tinha Gase Não tinha gase E nem água oxigenada Para poder limpar Os ferimentos O ano de 2015 Foi um ano muito problemático Na área da saúde Também nós tivemos Problemas sérios No hospital infantil Falta de pediatras Muitas crianças Chegaram ali No hospital infantil E eram encaminhadas Ou para o UPA De Unaná Ou então para o hospital De Macaé O HPM Porque não tínhamos pediatra Também Na nossa comunidade de saúde Por outro lado Também começamos a ter Uma marcha muito grande De médicos Em todas as especialidades Então a saúde Na cidade de Rio das Obras Em 2015 Foi o caos Foi o caos total A ponto de A tenda Que era usada Para a hidratação Na dengue Começar a ser utilizada Como área de medicamentos Como área de De tratamento De pessoas Houve até pessoas Que ficaram internadas Dois, três dias Nas cadeiras De hidratação Da dengue Porque não havia leito Não havia maca Não havia onde Que as pessoas Fuguessem ficar Realmente A saúde Da cidade de Rio das Obras No ano de 2015 Foi o caos total É amigos É Estamos aqui Com o professor Julio Leitão Onde nós estamos Fazendo nosso Jornal Cococional É Retrospectiva 2015 É Formando para vocês De uma forma Sátira De uma Brincadeira Mas mostrando A realidade Né Cocó? E finalizando Aqui Mais um bloco E nós vamos Dar uma paradinha Para ver Minha magrinha E voltamos Daqui a pouquinho Falar sobre Educação Né Cocó? É Então professor Julio Leitão Sobre todos Esses problemas Que vem Na gestão Do sabio Mentiroso Né Cocó? O que o senhor Tem a declarar Como professor Um educador Para a nossa sociedade Esclarecendo Todos esses argumentos Esses fatos Que traz Dando A nossa sociedade Nossa população De diretor Tão carente Pois é A coisa que mais Nos assustou Foi a demolição Da escola Porque a história Da escola Que não tinha A menor situação De poder trabalhar Que as pessoas Poder estarem Ali dentro Nos trouxe Uma grande preocupação Houve um transtorno Enorme Enorme Ali na comunidade Nova Aliança Porque as crianças Foram obrigadas A ir para o CIEP Mestre Marçal Que é Muito distante Ali da escola Atravessar A rodovia E isso trouxe Muitos problemas Muitos problemas E eram crianças Pequenas Na escola Afonir Que tinham que se misturar Com crianças De idade superior Idade maior E isso trouxe Muitos problemas Não só pela distância Mas também Pelo próprio grau As crianças Não podiam nem Estar juntas Na hora de morar No recreio Porque eram Muitas crianças Grandes De 10, 11 anos Muitas crianças De 5, 6 anos De idade E isso deu Muitos problemas E a escola Realmente foi demolida Demolida Sem explicação Sem coisa alguma Eu acho Que o grande defeito Da escola Afonir Foi estar na frente Da casa Do antigo prefeito Uma coisa Que muito Nos preocupou Foi o fato Também Do prefeito Sabino Ter mandado Demolir Até a quadra De esporte Então se a escola Tava com problemas A quadra de esporte Também estava Tudo foi demolido E a secretária E a secretária de educação Com a criança Com a criança Alunos A falta de limpeza A falta de limpeza E o conhecimento Não é pegando É Com outros serviços Com outros serviços Os gastos Mas ninguém sabe Mas ninguém sabe Ninguém sabe Ninguém se parece Como é gasto A professora leira Para me apontar De 40 horas Tem um outro contrato De 24 horas E um outro contrato Mais 20 Quanto uma pessoa Consegue trabalhar 84 horas Por semana Está aí E é indicada Ainda Por pessoas Na coordenação Da saúde Né Copó O senhor Jura então O senhor Vê aí É tanta Irregulidade Do governo Sabiu O homem Mentiroso O que o senhor Tem a dizer Passar aí Para a nossa População Para os nossos Ouvintes Que estão aí Realmente Marca ela São coisas Interessantes Que a gente fica Observando A lei da justiça E a forma Como que ele Faz as coisas Mas não foram Poucas das vezes Que nós fizemos Solicitações Por escrito E daqui a alguns Vereadores também Tentaram fazer Pedindo que eles Colocassem Que ele colocasse No portal De transparência Que é uma determinação Da legislação A determinação Da justiça Que ele colocasse Realmente detalhado Todos os contratados Que eles têm E todas as vezes Que nós entramos Nesse tipo de pedido Nós não temos resposta E alguns vereadores Fazem esse tipo De solicitação E são barrados Pelos vereadores Da base governista Nós temos muitos Vereadores que sempre Fazem esse tipo De solicitação Quantos contratados são Quais são suas funções Aonde estão trabalhando Quando ganham E que horário de trabalho Simplesmente a base Governista nega Não vamos informar Não vamos fazer Nada disso Nada disso E outra coisa Nós não formamos Nos paris Deveria ter a relação Nesse povo todo Não tem Logo Nós não temos Como fiscalizar Nós não temos Como analisar isso Nós não temos Como ver isso Mas vira e mexe Prefeito Fique certo Uma coisa Sempre aparece Esse Rafael Que é do Filho do Conselho Tribunal De contas Apareceu muito Quanto vão aparecer Também Como também A professora E outros casos Também vão aparecer O fato é Enquanto o senhor Não publica Fique tranquilo Que os seguidores Nos informem E fique certo Uma única coisa A população Está de olho Está cobrando E ela está Muito mais Esclarecida Do que o senhor Pode imaginar Nesse mesmo É Professor Júlio Então É Amigos Estamos de volta É Na terceira parte Nós vamos falar Agora do Poder Legislativo Né Cocó É Onde se faz Lá Que dizem Que é a Casa do Povo Mas na verdade É a Casa Do Invelhador Onde se pratica A Política De Negócio É Onde o prefeito Saber Não manda E nove Vereadores Obedecem É Atuação Dos vereadores Bairro do governo Vez a oposição Ou seja São nove Vereadores Da Bairro do governo Saber E quatro Vereadores Da Bairro da oposição Onde falta Transparência Da Câmara Municipal Não há Transparência Nas leis Em vigor Projeto de lei Em tramitação Faltas Das sessões Que nunca São apresentadas Atuações Das comissões E assessoria Dos gabinetes De vereadores Da presidência Onde deveria Estar falando Quem são Os assessores Que trabalham No gabinete O portal Dizendo A função De cada um Quanto cada um Ganha Porque teve Fatos em Ridas Hoje Que teve Até vereador Preso Por receber Tem que dividir O assessor Dinheiro Do próprio Vereador Então Está aí Nós estamos Aqui Para mostrar Para vocês Vocês que não Acompanham A Câmara Municipal Devido ao horário De trabalho Nós estamos Para mostrar O que acontece Lá na Câmara Para vocês Não ficarem Surpreso Sem falar Para dar leis Aprovadas Dos 13 vereadores Dos 13 vereadores Que eles possam estudar Possam analisar E possam até tentar discutir E aí você acontece Aquela informação direta O prefeito manda A base aliada De nove vota E os quatro Que querem discutir Não tem nem como Fazer isso Fora isso Também Há uma intervenção Direta Do prefeito Sabino Dentro da Câmara Dos vereadores Tanto Que no caso Do Alden Que foi o caso Onde nós colocamos E o juiz Realmente nos deu Causa ganha Quando nós descobrimos Que ele ganhava mais Do que a presidente Da república O chefe de gabinete Do prefeito Ganhava mais Do que a presidente Da república O próprio juiz Colocou na sua sentença A grande interferência Que ele percebia O juiz Que do prefeito Julgo a Câmara Dos vereadores Ou seja Quem manda Na Câmara Dos vereadores Segundo o juiz Que julgou o caso Do Alden É o prefeito Sabino Então Isso nós temos visto Acontecer Direto Direto Acontecer Eleições Eleições E votações E projetos Sendo aprovados De forma Totalmente arbitrária Sem nenhum tipo De discussão Fora isso Se algum vereador De oposição Faz uma requisição Faz um pedido De informações De alguma coisa Que toca diretamente No governo Os seus nove vereadores Bafam Impedem que a coisa Realmente aconteça Por outro lado Também nós temos observado Muito Que os vereadores Trabalham exaustivamente Todas as terças E todas as quartas Apenas uma hora e meia Ou duas horas por sessão E ganham um salário Bem grande Para quem trabalha Com o povo Temos observado isso Também temos observado Também o número Dos assessores Nós chegamos Nos gabinetes E não vemos Aquele número Todo de assessores Que as pessoas falam Ou que os vereadores Dizem que tem Isso também é uma coisa Nós estamos observando Também Também fizemos Esse tipo de requerimento E foi negado Não interessa A sociedade civil Saber quantas pessoas Trabalham nos gabinetes De vereadores Ou se não trabalham Também não interessa Saber Mas temos cobrado Isso na justiça E estamos esperando Realmente essas revelações Também É É Cocó Para você ver Né Cocó O ano de 2015 Onde o presidente Da Câmara O Sr. Lili Começou seu segundo Mandato como presidente Né Numa eleição Muito tumultuada É Onde o vereador Marcelino Borgo Teve que fazer Um registro Na delegacia Por tentativa De suborno É Onde o prefeito Sabino Ofereceu ele em troca Se ele Apoiar o vereador Lili Com o presidente Da Câmara A Secretaria De Saúde É Inclusive Houve um sumiço Do vereador Jalcinho Filho do vice-prefeito Onde se comprometeu Com seus amigos Votaram o vereador Carlos Afonso Né Cocó É Então está aí Tudo tumultuado A Câmara Não há transparência Onde quem viria O candidato Seria o vereador Robinho A presidente Também Depois Com tanta sacanagem Contra essa Câmara Municipal Qual o vereador Robinho Que é um homem Golozinho também Quer dizer Que agora Está tão magrim Tão magrim Tão chupado Que perdeu os encantos Que também voltou no top Para se atender Então está aí A vergonha Onde se inicia Uma política De negócio Né Cocó É Amigos É Né Cocó Em 2016 O que podemos esperar É Com o fechamento É Majoração da CIF O decreto Em 59% Em dia 31 de 12 Onde que o prefeito Sabino Tentou intimidar As pessoas Servidores De cargos de confiança Aí a Câmara Municipal E servidores Comissionados Falando que a culpa Não é do prefeito Ora O gestor da cidade Quem contratou Essa empresa Foi o prefeito Sabino O mentiroso É O fanfarrão O homem que adora Festa É Se ele é o responsável Assim como o corpo de bombeiro A defesa civil E o mais importante Que isso cabe A indenização Que causou danos A 10 pessoas Tá Cabe a cada um A ir atrás Dos seus direitos Né Agora o mais importante Também É se a polícia Civil Se a nova delegada Estar apurando o caso Porque isso poderia Acontecer Um crime Tá A causa de morte A um cidadão Né Ou um cidadão Rio de Janeiro Ou um turismo Né Professor Gilberto Leitão As suas considerações Sobre esse assunto Para a gente O que esperar de 2016 Nesse fato aí De catástrofe Que aconteceu na nossa cidade E do péssimo governo A gestão Sabino Meu herói Pois é Marco O dia 31 de dezembro Foi um dia bem Bem atípico Um dia Até chato Até chato O prefeito Depois de ter feito Uma grande mobilização Ter feito com que A sua base aliada Votasse um aumento Da contribuição De iluminação pública De entre 400% Para as residências E mais de 1.000% Para a indústria De poder ter feito A sua base aliada Inteira Votar a favor Tentou duas vezes Fazer a segunda votação Na Câmara Mas visto a grande Mobilização popular Ele se viu Impedido De votar Os vereadores Realmente amarelados Não foi essa coisa Que eu tirei de pauta Para poder analisar A Câmara cheia A Câmara com muitas pessoas O plenário cheio Fez com que eles recuassem E vissem que não podia Passar Essa situação Parabéns A população Rio-Astrense Que esteve presente O que ficou chato É que Sabino Fez com que Uma grande parte De servidores Porque são comissionados Ou então aqueles Que dependem realmente Da prefeitura Todo servidor depende muito Ele obrigou Os servidores A encherem a Câmara Para que nós Se não pudéssemos Colocar a população Lá dentro Pois bem Nós votamos a Câmara E uma coisa Muito legal aconteceu Essa coisa não passou Porque a população Se mobilizou Se uniu Pelas redes sociais E a coisa realmente Aconteceu de positivo Agora Pela tarde No dia 31 de dezembro O cara vai E baixa um decreto Um decreto Determinando Que a contribuição Da taxa De iluminação Pública Fosse Imposta Imposta A todos os cidadãos Rio-Astrense Ficou entre 59% E 61% O aumento O aumento Mesmo assim É um absurdo Seja que o aumento For qualquer aumento Nesse momento De crise real É realmente Impossível de ser feito Ele fez isso Por decreto Determinando Mas eu acredito Que o contribuinte Rio-Astrense Pode correr Nessa situação E pode reclamar Dentro da Secretaria De Fazenda Já que é uma contribuição Eu acho que ele pode Juridicamente reclamar Nós vamos pesquisar Sobre isso Tomado E outra coisa Essa coisa que aconteceu Também no Réveillon Aquilo foi muito chato Da Praça da Baleia Não tinha Contenção nenhuma As pessoas que estavam Lá presente Viram simplesmente Que eles ligaram Os fogos E não tinha Nenhuma proteção Não tinha coisa E como foi dito Então a responsabilidade A responsabilidade desse acidente Foi de quem contratou O prefeito O prefeito foi responsável Por isso Então pessoas se acidentaram Isso não foi legal Se foi morador Se foi visitante Se foi turista Alguém se acidentou Não devia ter se acidentado Nesse Réveillon As pessoas vieram pra praia Para poder estar juntas Se compraternizando Os de fora Vieram pra gastar Na nossa cidade Nesse momento de crise Queremos Sim esse dinheiro Aqui rolando na cidade Acontecendo na cidade Então esse momento Foi muito ruim Sabe Marcos Foi muito ruim mesmo Foi muito ruim Esse momento do Réveillon Aqui na nossa cidade Com as pessoas Que se acidentaram É Tá aí Copó E quem é a responsabilidade Esclareceu Pra receber o professor Júlio Leitão E pessoal E sabemos que esse ano É um ano eleitoral E também Onde já sabemos Falado pelos vereadores Na Câmara Na Câmara De negócio Sobre a contratão Em massa Que tá pra acontecer De cargo de comissionado Alguns serviços Começarão a aparecer Em defesa Apesar da péssima Estação Dos servidores Contratados Pela atual gestão Do prefeito Sabino E vão defender Coincidente Falando que o prefeito É um excelente prefeito E só que eles são Obrigados A mentir A defender essa péssima Pelo serviço Que eles vão Prestar E recebendo Para isso Agora Cabe a nós A fiscalizar Seus membros Estão mais secretarias Trabalhando Professor Gênero Letão Agradeço Pela presença Um feliz Que o convívio Seja para o senhor Por nossos ouvintes E está aberto Para o senhor Dar as suas considerações E os finais É mesmo Marco Olha esse 2016 Para a gente É um ano decisivo Eu acho que é o momento Da cidade pensar E refletir O que vai acontecer Três anos se passaram Dessa gestão Eu acho que já Provaram que vieram Nenhuma obra significativa Aconteceu na cidade Nós conseguimos juntar De janeiro de 2013 A dezembro de 2016 Algo em De hoje em 2015 Algo em torno De 3 bilhões de reais Em arrecadação Aonde foram parar Esses 3 bilhões de reais Que foram arrecadados De janeiro de 2013 A dezembro de 2015 Não houve nenhuma obra Significativa na cidade Não houve nada Que fosse feito Não se construiu Nenhuma sala de aula Não se construiu Nenhum ponto de ônibus Nós hoje estamos vivendo Numa cidade turística Onde nós não temos Nenhuma rodoviária As nossas praias Estão imundas As nossas lagoas Estão imundas As nossas principais As nossas praias Estão com problemas De palmeabilidade Onde o esgoto da cidade Em sua grande maioria Ela não está sendo tratada E tudo isso Está acontecendo Por culpa Dessa gestão Então O que nós vamos esperar Em 2016 Começando a olhar O diário oficial Do município Que sai toda sexta-feira À noite Nós encontramos Inúmeras contratações Ou seja O prefeito Está contratando a balde E como dizem Os vereadores Da Câmara Municipal Estão contratando Os seus cabos eleitorais Se você pegar Todos os diários Oficiais Você vai perceber Que eles Estão fazendo Grandes contratações Tudo se preparando Para a sua provável Reeleição Nesse ano de 2016 Cabe a todo Rio dos Três Ficar esperto E analisando bem Essas situações Lembrando que a Cidade de Vida 2 Arrecada por dia 2 milhões e 300 mil reais Por dia Eu disse 2 milhões e 300 mil reais Por dia Obrigado Professor Jornal de Jornal Corpocional do ano Termina agora O nosso jornal Corpocional Né Corpocional Tchau E fiquem Deu com Deus Adiós Dizem Deu com Deus Obrigado.